Olá estudantes da EJA, tudo bom? Sou eu aqui novamente, professora Simone, mais uma aula do componente de história, né? E nessa aula a gente vai seguir com o assunto as lutas de independência na América Espanhola, certo? Na primeira parte dessa aula a gente viu o que motivou os colunos espanhóis a lutarem por sua independência. A gente falou um pouco das influências externas, dos conflitos internos e conhecer um pouco do que foi a independência do Haiti, a independência do México e a independência de Cuba. Nessa aula de hoje, que é a segunda parte sobre as lutas de independência, além de relembrar um pouco das motivações que esses colunos tiveram para se tornar independente, a gente vai falar sobre a independência na América do Sul, né? No que hoje é o Chile, a Argentina, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, né? Vai falar sobre a figura de Simón Bolivar, né? Que foi um dos líderes desse processo de independência e que tinha o ideal de criar uma América unida, né? Entre essas nações, agora livres, do julgo espanhol, né? E houve um congresso no Panamá para divulgar essas ideias, que foi, digamos assim, não aprovado por outras nações americanas, inclusive, e o legado que essas lutas de independência deixam para a atualidade, certo? Então, nessa aula a gente vai continuar estudando e aprendendo e conhecendo sobre as lutas de independência na América Espanha. Para relembrar um pouco, né? Primeiro de como era a organização, né? E os países que foram formando-se a partir dessas lutas de independência que eu trago aqui para vocês nesse mapa, né? Observe cada data que aparece aqui nesse mapa corresponde ao momento da independência, né? Então, o México se tornou uma nação independente em 1821, as províncias unidas da América Central também em 1821, e depois essas províncias unidas da América Central vão virar quatro países, Honduras, Guatemala, Elas, Salvador, e mais um que após sempre esquece, mas também aparece nesse processo, tá certo? O Haiti, que se tornou independente em 1804, né? Como a gente viu na primeira parte da aula, o Haiti, gente, é a primeira nação das Américas a se tornar independente, mas é um assunto pouco trabalhado ainda na história, porque ela também foi uma rebelião escrava, né? E aí, normalmente, quando se fala de independência na América, se fala primeiro dos Estados Unidos. A Colômbia se tornou independente em 1822, assim como o Brasil, né? No mesmo ano. O Chile, em 1818, o Peru, em 1824, o Paraguai se tornou independente em 1811 e a Argentina em 1816, né? E o Uruguai foi o último desse bloco a se tornar uma nação independente no ano de 1823. E aí, é interessante vocês perceberem que, embora as fronteiras dos países em 1828 fossem semelhantes às atuais, muitas coisas mudaram. Por quê? Os Estados Unidos ainda não tinham tomado grande parte do México, né? Os Estados Unidos compram do México alguns territórios nesse processo de independência que está ocorrendo nesse continente, né? Todos os países da América Central formavam apenas um único país, que foi o caso que eu falei pra vocês, né? A Honduras, a Guatemala, o Salvador e a Costa Rica, ó, a Prolembrou o nome do outro país, né? A Grã-Colômbia foi dividida, depois dessas lutas de independência, em mais três países. Colômbia, Equador e Venezuela. E observe que a Bolívia não tinha nenhum acesso ao mar, né? Perdão, a Bolívia tinha acesso ao mar, mas depois, nesse processo de luta, ela perde esse territóriozinho aqui, ó, para o Chile, certo? Então, no século XVIII, o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite colonial provocou o surgimento de uma crise no antigo sistema colonial, né? Os colonos estavam desejosos por liberdade, para poder comercializar livremente com vários países. Porque antes, lembra, existia o pacto colonial. E isso começou a ser incômodo para essas colônias que agora se querem nações livres. Os interesses dos crioulos, que são os descendentes de espanhóis nascidos na América, no livre comércio, coincidiu com os dos industriais ingleses. Porque lá na Inglaterra, lembra, eles já tinham feito a revolução industrial. E esses industriais ingleses queriam poder vender suas mercadorias para a América e não podiam, por conta do pacto colonial. Então, eles viam a emancipação política, ou seja, a liberdade política, a independência das colônias espanholas na América, como a possibilidade de uma abertura de um mercado consumidor e do aumento dos lucros. Então, era isso que estava provocando as lutas de independência no continente americano, como a gente viu até aqui. Esse esquema que aparece para vocês é interessante porque ele mostra um pouco desse caminho, de como foram essas lutas e, principalmente, já traz para vocês o que foi o processo de independência na América do Sul. Aqui está, por exemplo, uma pintura do Simón Bolivar, que é considerado um libertador da América do Sul. Ele foi uma das principais lideranças. Ele cria essa ideia que vai ser chamada de Bolivarismo, que é a ideia de uma América Latina unida, até porque todos foram colônias da Espanha. Todos falavam espanhol, além de outras semelhanças e características culturais. Houve essa mudança aqui do território. A gente sabe que os espanhóis dividiram esse território em vice-reinos e capitanias gerais. No processo de independência, houve o surgimento de vários países, países agora livres e independentes. Então, a independência espanhola foi um fato histórico que ocorreu porque os colônias estavam insatisfeitos com a exploração e com as injustiças que a Espanha praticava no território. E aí, a partir do final do século XVIII e por todo o século XIX, as lutas de independência nesse território passou a ocorrer, certo? Então, a gente percebe que esses fatos são o contexto histórico, é aquilo que marca esse processo, que marca essa luta. E aí, lideranças como a gente viu, como Tussan Lebertur, o padre Hidalgo, o padre Morelos, o Simón Bolivar, dentre outros tantos, digamos assim, colunos, que agora querem a sua independência, se tornaram líderes e passaram a pregar esse processo. Algumas consequências gerou, né? Além dessa fragmentação do território, como a gente já viu, né? Teve também, por terem sido localidades exploradas por muito tempo, se tornaram o que a gente chama de nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Não conseguiram se tornar nações industrializadas de imediato, por exemplo. Os conflitos sociais entre indígenas e não indígenas persistem até hoje, né? No caso de Haiti e Cuba, devido a esse processo histórico que envolve a questão também da escravização africana, são nações que até hoje têm conflitos nesse sentido. E Cuba ainda teve aquela interferência dos Estados Unidos, que a gente viu na primeira parte da aula, né? E que acabou fazendo com que Cuba, anos mais tarde, fizesse uma revolução e se tornasse um país socialista. E que gera alguns problemas para esse território até a atualidade. Então, são algumas das consequências que a gente viu até aqui nessa aula. Na América do Sul, a independência, além do Simón Bolivar, teve como liderança o São Martim. E aí tem aqui, né? Uma imagem para vocês conhecerem quem são essas pessoas, né? O Simón Bolivar, ele foi a principal liderança nas lutas de independência na parte sul da América entre os anos de 1778 e 1830. Ele sonhou com uma nação forte e soberana na América Latina. Daí a ideia de unir todas essas nações, né? Através das suas ideias que foram chamadas de bolivarismo, né? Junto ao venezuelano António José de Sucre, ele liderou um movimento e organizou um exército popular para promover essas lutas e tornar a parte sul do continente americano, que era de domínio da Espanha, livre. Ele é considerado um libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e do Peru, né? Então, o que era formado onde esse reino se desdobrou após as lutas de independência nesses cinco países que a gente está vendo aqui. E ele fez esse processo junto com o São Martim, né? que comandou um exército contra as forças espanholas e obteve importantes vitórias nas regiões sul e central da América do Sul. O São Martim é considerado um libertador da Argentina, do Chile e do Peru. Observe que aqui foram lutas mesmo, que eu preciso organizar um exército e enfrentar o exército espanhol e expulsá-los do território para garantir as suas independências. As questões ligadas à luta anticolonial se misturavam aos interesses locais, gerando disputa entre essas lideranças e militares políticos e os grupos sociais diferentes que faziam parte dessas lutas, principalmente indígenas e os poucos africanos escravizados que existiam nesse território. Mesmo o Bolivar e o São Martim, que entraram para a história como os libertadores, a forma como eles lideraram essas lutas foi questionada por muito tempo. Até porque, em algumas medidas, as populações indígenas até hoje sofrem por conta dessa discriminação e preconceito que sofreram durante toda a colonização espanhola. Nesse outro esquema aqui, eu trago para vocês meio que uma cronologia, uma linha de tempo dos países da América do Sul que foram se tornando independente a partir desses processos e dessas insatisfações com a sua metrópole, que a gente viu aqui na primeira parte da aula e que está vendo agora. Então, aí o Equador se tornou uma nação independente em 1808, formou um governo provisório em Quito, que é a capital do Equador até a atualidade. Foi um processo liderado pelo Antônio José de Sucre, que foi enviado, no caso, pelo Simão Bolivar, para derrotar os espanhóis naquele território. E, durante um tempo, o Equador fazia parte da Federação da Grã-Colômbia, que a Grã-Colômbia tinha a Venezuela, a Colômbia e o Panamá pertencentes a esse território. Mas, depois, o Equador declara sua independência e se torna uma nação. Já a Bolívia começa as suas lutas de independência em 1810, onde, mais uma vez, o Sucre e os liderados pelo Simão Bolivar vão estar presentes nesse processo de independência. Então, eles iniciam o seu processo de independência em 1810 e finalizam, em 1825, com a vitória das tropas do Bolivar, e que, até hoje, é homenageado com o próprio nome da Bolívia. A Bolívia se chama assim em homenagem ao próprio Bolivar. Já a Venezuela iniciou o seu processo de independência em 1811, juntamente com a Argentina, Colômbia, México e Chile. Observe que o ano de 1811 é marcante para essas cinco nações, porque é o momento em que eles iniciam as suas lutas de independência. Todos eles, se vocês observarem aí no esquema, com exceção do México, que foi liderado pelos padres Morelos e Hidalgo, são liderados ou pelo Bolivar, ou pelo companheiro dele, o San Martín. No caso da Venezuela, eles ainda vão ter o apoio dos haitianos nessas lutas de independência, certo? Proclamam a sua independência no dia 19 de abril e deram origem aí à República Bolivariana da Venezuela, que foi uma das primeiras a se declarar autônomas, ou seja, livres, independentes da Espanha. E essas lutas finalizam em 1830, que é quando a Venezuela deixa a Grã-Colômbia para formar uma nação livre. O mesmo vai acontecer na Argentina, na Colômbia e no Chile. No caso desses três, a principal liderança não foi o Bolivar, foi o San Martín. Mas como a gente está vendo aí, eles fazem uma organização desse exército e vão enviando as suas tropas para, assim, tornar cada localidade livre do domínio espanhol, certo? A última nação desse bloco a se tornar independente é o El Salvador, perdão, é o Peru, em 1820, que o San Martín também inicia essas lutas, e aí o Peru só vai se tornar livre, em 1821. Então, observe que foi uma década, duas décadas de muitas lutas, lutas armadas, conflitos internos, e que o objetivo final era se tornar livre da Espanha, se tornar uma nação, deixar de ser uma colônia. Algumas consequências, né, para retomar do que impactou a independência na América do Sul. Primeiro, a ascensão política dos crioulos, né, os filhos dos espanhóis, nascidos na América, que lideraram essas lutas em muitas localidades, continuaram garantindo seus privilégios, né, e continuaram alcançando os altos postos, os altos cargos dessa nova organização política. Conquistaram a liberdade econômica, né, mas essa liberdade econômica favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia que era representada por esses crioulos, por esses filhos de espanhóis nascidos na América. A criação de uma dependência econômica com a Inglaterra. Lembra lá da Revolução Industrial, dos produtos industrializados, e a Inglaterra potencializou também essas lutas de independência, que tinha interesses, né, de transformar essa localidade, a América, no mercado consumidor de seus produtos industrializados. A Inglaterra, no século XIX, era a maior potência, né, do mundo conhecido naquele momento. Infelizmente, a independência política não significou a diminuição das desigualdades e as injustiças sociais nas escolânias espanholas. Por exemplo, Cuba tinha escravidão, escravidão africana, escravidão negra, e mesmo após a luta de independência, Cuba ainda continuou-se mantendo a escravidão. Cuba foi o último país da América a proclamar a independência, a libertação dos escravizados. Só em 1889 é que a escravidão foi extinta em Cuba, e o Brasil em 1888. Então, pra vocês verem, né, se as datas não tiverem muito certas, perdoem a prova, porque é muita data com professora de história decorata, certo? Mas Cuba, mesmo sendo uma nação livre, uma nação republicana, a manter a escravização de pessoas durante um longo tempo na sua história, assim como o Brasil. A exploração das populações indígenas também foi muito forte, e continuou mesmo após as lutas de independência. A pobreza e a miséria continuaram como uma realidade para grande parte das populações dessas colônias. A instalação do sistema republicano, em que, através das eleições, as elites passaram a se perpetuar no poder. Numa república, os governantes são eleitos pelo povo, mas observe, os privilégios foram mantidos para esses crioulos. Então, portanto, eles continuaram se perpetuando no poder. Porque, apesar de ter as eleições aqui, não era todo mundo que podia votar. No caso do Brasil, por exemplo, quem podia votar? Homens maiores de 21 anos, e que tivesse uma certa renda, e uma certa quantidade de escravos. Sem isso, não podia votar. E esses exemplos se repetem pela América Latina. Em 1826, Simão Bolívar convocou os representantes dos países recém-independentes para participarem do Congresso do Panamá. Esse encontro buscava definir os caminhos a serem tomados pelos novos países latinos-americanos. Bolívar queria unir a América em um só país. No entanto, frente aos interesses das lideranças locais e ao desejo da Inglaterra e dos Estados Unidos em impedir a formação de uma potência rival na região, esse programa unitarista do Bolívar foi derrotado. E, desse modo, a fragmentação do território foi consolidada, formando aí vários países, como a gente já viu aqui nos mapas, que eu fui mostrando ao longo da primeira parte e da segunda parte dessa aula. Ainda falando dos resultados dessas lutas de independência, é importante chamar a atenção de vocês do que é o bolivarismo e do que foi esse Congresso do Panamá com alguns detalhes. Então, esse Congresso do Panamá foi organizado por ele aqui, o Simão Bolívar, ou Bolivar, a pronúncia do nome dele. E, nesse Congresso, ele escreve a Carta da Jamaica. Nessa carta, ele desejava articular a criação de uma cooperação continental na América com a instalação de regimes republicanos e o fim da escravidão. Então, os países que mantiveram a escravidão após o processo de independência dos países americanos, eles não toparam esse acordo. Eles tinham interesse de manter a escravização de pessoas, principalmente de africanos. Além das três colônias espanholas, foram convidados outros países para esse Congresso, como o Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos. Entretanto, poucos representantes de nações independentes compareceram. Contudo, o ideal pan-americanista, porque essa ideia de transformar a América Latina em um único país, a gente pode chamar de pan-americanismo. A ideia de união do Simão Bolívar foi refutada, ou seja, foi negada por três países importantes naquele momento, que é o Brasil e a Inglaterra e os Estados Unidos. O Brasil é porque tinha interesse em manter a escravidão. Os Estados Unidos e a Inglaterra porque temiam essa união no sentido de que poderia gerar uma concorrência para isso. E essa concorrência não era interessante. Então, por isso, essa ideia do bolivarismo, dessa união das nações americanas recém-independentes não foi bem vista. Há uma ideia nessa coisa do Simão Bolívar chamada a América para os americanos. Tem bem visto que o continente americano foi colonizado por nações europeias. Existem duas doutrinas, duas ideias que refletem e que fazem alusão a isso, a América para os americanos. uma é a doutrina moral criada nos Estados Unidos e o bolivarismo que a gente viu aqui nessa aula que foi criada pelo Simão Bolivar. A doutrina moral é um discurso que se inicia com James Moron lá nos Estados Unidos que foi presidente em 1823 e que tinha a ideia de reafirmar a soberania estadunidense na América. Os Estados Unidos seriam uma grande liderança do continente americano. Por isso que às vezes a gente quando se refere aos Estados Unidos fala de América, como se os Estados Unidos fossem a América, mas não é. A gente está vendo aqui nessas aulas que o continente americano é formado por um conjunto de países com línguas, culturas, economias e tradições diferentes. Os Estados Unidos é mais um deles. Mas a doutrina Moro pregava isso, a soberania dos Estados Unidos em relação aos demais países da América. A partir dessa doutrina, doutrina Moro, fica estabelecido que qualquer tendência ou problema nos países da América seriam resolvidos pelos Estados Unidos. Portanto, as potências europeias não deveriam mais colocar os seus pés na América. A frase clássica da doutrina Moro é essa que abre essa parte da aula, a América para os americanos. Mas, na realidade, a expressão é uma referência à ideia da América para os estadunidenses, porque eles seriam, então, essa liderança. Já no bolivarismo, que também tem essa alusão de América para os americanos, a ideia era criar a América Latina unida como um grande bloco, onde os princípios do pan-americanismo que envolve a união entre esses povos foram esquecidos devido aos interesses de Estados Unidos e Inglaterra nesse processo que a gente viu aqui. O que acabou gerando a fragmentação política do território e o surgimento desses vários países como a gente viu aqui. e surgiram governos fracos, caóticos, que foram governados por esses caudilhos, que eram essas lideranças locais e que acabaram lutando entre si, reforçando aquilo que a gente viu das desigualdades sociais no continente americano. Uma frase do Simão Bolivar para representar essa ideia do bolivarismo e de uma América Latina unida é univos ou o caos vos devorará. Então, são duas ideias que existem de união das Américas. Uma sob a liderança dos Estados Unidos e a outra nessa ideia que a gente pode falar de pan-americanismo, a união entre as nações americanas. O legado que essas lutas deixam para a história da América Latina. Eu trouxe esse vídeo para vocês que é um vídeo curto que faz um resumo do que foi essa aula e da importância das lutas de independência para a soberania das nações americanas, para manter a ideia de democracia e cidadania em todo o território americano. Vamos conhecer comigo esse legado? Vamos, então, assistir esse vídeo aqui. O processo de independência da América espanhola ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse período, observamos a ascensão de um novo grupo de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Sem dúvida, a elite letrada da América espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais era de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos, enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol, ali representado pelos chapetones. Ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, apesar da rotina de trabalho dos índios, escravos e mestiços também contribuiu para o processo de independência. As péssimas condições de trabalho e a situação da miséria já tinha, antes do processo definitivo de independência, mobilizado os setores populares nas colônias hispânicas. Dois claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observados durante a rebelião de Tupac Amuru no Peru e o movimento comunheiro na Nova Granada. No final do século XVIII, a ascensão de Napoleão frente ao Estado francês e à demanda britânica e norte-americana pela expansão de seus mercados consumidores serão dois pontos cruciais para a independência. A França pelo descumprimento do bloqueio continental invadiu a Espanha, desestabilizando a autoridade do governo sobre as colônias. Além disso, Estados Unidos e Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do monopólio comercial espanhol na região. É nesse momento, no início do século XIX, que a mobilização ganha seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim do levante capitaneados pelos crioulos. Contando com o apoio financeiro anglo-americano, os crioulos convocaram as populações coloniais e se rebelaram contra a Espanha. Os dois dos maiores líderes crioulos da independência foram Simón Bolivar e José Martín. Organizando exércitos pelas porções norte-sul da América, ambos sequenciaram a proclamação da independência de vários países latino-americanos. Em 1826, com toda a América latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Nele, Simón Bolivar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração política-econômica entre as nações latino-americanas. No entanto, os Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto, que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada. O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas populações latino-americanas. A dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais fizeram com que muitos dos problemas da Antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana. Então, é isso, pessoal. É dessa forma que a gente chega ao final dessa aula sobre as lutas de independência da América. Observe que gerou para a gente esse legado, que foi o surgimento desses países e representa muito dessa nossa história enquanto povos americanos. espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula. da próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.